Não, não ficou. Ela quase não tem cabelo, mas o cabelo dela é bonitinho. Combinou uma coisa com outra, né? Gente, ela disse que se arrependeu de não mandar beijinho pra vocês. Olha, Luana. Tá zero. Nervosismo, né? Parece uma boa, né? Parece uma boa macadinha. Ai, mas eu lembro, macadinha! Ela também falou! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Luana Melo, sejam bem-vindas para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou reagir no meu primeiro vídeo! Vocês estão ansiosos? Então já deixa o seu like e vai se inscrever no canal aí. Clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E chega de enrolação! Vem comigo! Colocar uma câmera na minha frente, uma mesa e um brinquedo. Que foi uma sacanagem comigo, né? E eu não sabia o que falar, pois era o meu primeiro vídeo do canal. Já sei que eu tinha gravado outros vídeos com os outros famosos, Só que era o vídeo do meu canal, era único. E era mais ou menos um teste para ver se eu realmente tinha talento para começar um canal, né? E eu fabei falando coisa com coisa, porque eu não tinha um roteiro preparado. Não prepararam um roteiro para mim. E esse foi o resultado do vídeo. Então, vamos reagir? Um, dois, três e play! Olá, galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Gente, hoje eu estou aqui com um brinquedo muito fofo, muito fofo mesmo, é muita fofura. Logo na primeira frase, vocês já perceberam que eu não tinha mesmo o que falar, né? Eu imitei uma coisa aí, muito fofura, muito fofura. Já dá para ver se bem, que era fofo, né? Ai, Mona, parabéns. Zero. Fofura, que é fingerlings! Gente, esse brinquedo é muito legal também, dá para fazer várias coisas. E tem três tipos de... não tem só três, tem mais, tem vários. Mas, ó... Aqui na caixa tem o Borlis, que é, acho que é assim... Borlis. Borlis, e tem a Bela e tem a Sofia, que é a nossa macaquinha. Pessoal, essa era a única coisa que eu sabia do brinquedo, na minha série. E eu mal pronunciava os nomes dos personagens, porque eu não era fluente na época, então... Então, sem mais delongas, vamos abrir essa caixa aqui. Olha, que coisa mais fofa. Dá para fazer assim também, com a cabeça para baixo. E aqui, gente, que liga, ó. Nossa, eu não sabia ligar o brinquedo, gente. Olha, gente! Eu mal sabia ligar o brinquedo, ó. Não dá nada. Fiquei, pode bater palma, ó. Ai, que fofura, gente! Gente, quantos likes essa coisa fofinha merece? Olha só que coisa fofa. Eu acho que só deram um like por causa do macaquinho mesmo, né? Porque, por mim, eu acho que não foi, não. Veio, gente. Eu... Essa fofa, quantos likes você acha que ela merece? Gente! Ai! Olá! Aqui, ó, dá beijinhos. E ela mexe a cabeça sozinha, ela faz barulhinho de macaco. Ela também sabe cantar, ó. Gente, eu tô encantada. Eu passaria o dia inteiro brincando com ela. Gente, sinceramente, eu não passaria o dia inteiro brincando com ela, não. Não, é mentira, tá? Deu uma teatriz ali, né, gente? Eu só... A cabeça, ela fecha os olhos. Essa cancinha, ela é muito engraçada. E ela demora um pouco para dar o beijinho. Ai, ó, viu? Ela deu um beijinho, ó. E ela também falou ru. Ela também falou ru. Que isso doa? Fofa, você é muito fofa. Parece um robô, né? Parece um robô macaquinho. Parece um robô macaquinho. Ai, que bufinha você. Sofia, que tal você mandar um beijo para o pessoal do YouTube? Ah, tá. Sabe o que ela me disse, pessoal? É que ela que disse que tá muito arrependido por dizer não, que não quer mandar beijinhos para vocês. Ah, criatividade, olha. Ah, criatividade, meu Deus, gente. Eu tô sentindo muita vergonha. E se inscreveu aqui, ela gostou de vocês. E ela vai gostar mais ainda se você... Gente, ela disse que se arrependeu de não mandar beijinho para vocês. Olha, Luana. Você vai deixar o seu like e se inscrever no canal. Acho que a Sofia ia achar engraçado, porque ela riu muito. Gente, o cabelo dela é muito curtinho, né? Quase não tem cabelo. Mas será que se você colocar essa presinha bem pequena vai ficar bonitinho? Não. Eu vou colocar assim, ó. Ai, que fofinho, gente. Ficou bem fofo. Não ficou? Não, não ficou. Ela quase não tem cabelo. Mas o cabelo dela é bonitinho. Combinou uma coisa com outra, né? Eu falei também. Ela me achou engraçada. Ela tá rindo de mim. Eu acho que só ela tá achando engraçada, né? Ai, meu pai. Ai, que lindo. Bota aí nos comentários se você gostou do penteado da Sofia. Tá bom? Galera, será que é a Sofia que não segura de mim? Ou eu que não segura dela? Porque a gente não se laiga nem pra fazer a tarefa de casa. A minha mãe comprou esse becinho aqui. Que é muito fofinho. E vai ser da... Gente, esse foi o auge da falta da criatividade, né? Porque o vídeo tinha acabado, né? A gente iria só gravar aquilo mesmo. Só que só deu três minutos. Esse vídeo com três minutos não dá. Aí, já era de noite. A minha mãe arrumou a ideia de pegar um becinho na casa da minha prima pra colocar no brinquedo. E esse becinho dá. Não é tão like se a minha criatividade merece. Sofia, a partir de agora. Se você quiser, Nina, essa coisa bem fofinha, é só você cantar essa canção. Você é uma macaquinha muito linda pra manter a sua belezinha. Me forra, Amanda! Eu tive toda essa música na hora! Na hora! Você é uma macaquinha muito linda. Pra manter a sua... Gente, olha só o meu estado. Isso... Isso é o meu estado de nervosismo. Tá caramba, gente! Ô, meu... Luana! Luana de 2017. O que é que você tinha na cabeça, meu bem? Gente, eu acho que eu não sou muito boa pra cortar a música de Nina, não. Não, é muito bom. Vamos comer isso aí! Eu de bela sou. Gente, eu tô falando baixinho. Porque a Sofia já tá dormindo. Ah, isso aqui é maravilhoso. A gente fez tarefas juntas, a gente brincou bastante, e foi muito legal. O vídeo encerra por aqui. E se você gostou, deixa aquele seu like favorito. E deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal e clica no sininho. Pra não perder nenhuma coisa legal que vem aqui pro canal. E... Beijinhos e carados para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tá? A única coisa que eu gostei desse vídeo é por causa da minha voz e do meu cabelo. Porque eu gostava do meu cabelo grande, gostava dos meus compões. Se você fosse fazer, era muito fofinho. E a minha voz, a minha voz... Agora que eu tô com essa voz grossa, gente, sabe que a minha voz, pra quem me acompanha desde o início do canal, sabe que a minha voz era muito... muito fininha. E agora, engrossou. O quanto eu cresci. Em dois anos. De dois anos. De dois anos. Então, gente, esse vídeo serve como uma lição. Tudo na vida a gente pode melhorar. Eu melhorei, né, gente? Não, eu melhorei. Eu melhorei bastante. Evoluiu, evoluiu. Olha o que tá. Desafinada, sonho, né? Olha os direitos autorais. E aí, os direitos autorais. Gente, e o mais impressionante de tudo com esse vídeo, eu passei no teste. Ainda bem, né? Poderia ser um vídeo melhor? Poderia. Mais criativo? Poderia. Mas eu passei no teste e hoje eu tô aqui. 2020 plena. Uh! Então é isso, gente. Beijo e se inscreveu para todos vocês. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E esse vídeo não vai sair do privado porque eu não quero esse vídeo aqui do meu canal. É isso. Tchau. 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 Tchau.